Olá, seres de luz, muito bem-vindos ao meu canal, Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo e não me conhece, meu nome é Ana. Bom, vamos a mais uma previsão para energia do dia 6 de janeiro de 2020. Vamos ver como anda a energia para vocês, para o nosso dia, de como a gente deve agir, de como a gente deve caminhar, com a orientação da espiritualidade. Então, vamos virar aqui as cartinhas. Optiá, optiá, só cartas positivas. Aqui a carta do homem, aqui a carta da criança. Aqui a carta da árvore, aqui a carta do cavaleiro. Cartas positivas. Então, vamos lá, o que vem falando para a gente? Bom, aqui vem a energia de um homem, trazendo notícias boas para a nossa vida. Como a carta não tem sexo, eu costumo dizer que a carta não tem sexo, pode ser tanto um homem quanto uma mulher, tá? Trazendo notícias, novidades para a nossa vida, momentos de alegria, momentos de felicidade, tá? Para o nosso dia a dia, para a nossa vida em si, tá? Momentos que traz aí para a gente pura realização. Fala de a gente viver com entusiasmo, ter renovação na nossa vida, ter alegria, né? Fala aí de um dia de realizações, de conquistas. Fala o dia também da gente plantar, né? Colher tudo aquilo que a gente plantou. Que a carta da árvore, ela também fala sobre isso. Ela fala sobre a sabedoria, sobre a gente saber lidar nesse dia, né? Ela fala sobre o momento da colher. Ela fala sobre a troca de energia sexual, energia pessoal, a fertilidade, tá? A carta do cavaleiro, ela sempre vem trazendo notícias. Mas o cavaleiro em si, ele é um guerreiro que luta, que batalha, né? Por aquilo que ele quer. E ele vem trazendo essa mensagem para a gente também. Para que a gente lute, que a gente batalha, a gente corra atrás dos nossos ideais, né? E que a gente não fique só esperando a notícia chegar. Que a gente corra também atrás, para que a gente tenha aí para a nossa vida as respostas que a gente tanto deseja. Para que a gente tenha tudo aquilo que a gente almeja, a gente consiga alcançar, consiga realizar. Então, vem aí para a gente nesse dia notícias muito boas, né? Notícias que trazem para a gente uma base sólida. Que trazem a força, a coragem de viver, de lutar, né? De a esperança de um dia melhor, né? Então, aqui fala sobre notícias chegando para a gente, sobre a gente criando uma base sólida. Sobre a gente se realizando nesse dia. E importa o sentido, não importa. O que importa para a gente é a vontade de se realizar, de estar completo no dia de hoje, tá? Então, aí vem notícias boas para vocês. Reinovação, alegria, novidades. Bastante movimentação para a nossa vida, tá? Eu vejo aqui coisas concretas chegando na nossa vida, né? Criando uma base sólida. Concreta, não sei se foi a palavra certa que eu usei. Mas é no sentido de ser algo que vem para ficar, tá? São novidades, mas coisas que vem para ficar, que vem para modificar esse dia e a semana também, tá? Então, eu vejo aí muitas energias boas. Vamos ver a mensagem aqui da espiritualidade. Ó, que maravilha! Fala aí de notícias do passado chegando. Fala de um amor voltando para a nossa vida, para a vida de vocês. Um amor do passado, tá? Pode ser aí a entrada de dinheiro também, sorte e jogo, né? Alguém que está iniciando um relacionamento, ficando com alguém, esse sentimento crescendo, esse sentimento evoluindo, tá? Vocês buscando a verdadeira resposta que vocês tanto desejam para a vida de vocês. Essa é a mensagem aqui para o dia 5 de dezembro. Desculpa. 5 de janeiro, deixa eu só ver se é o dia 5, gente. Porque eu anotei aqui e eu acho que é, não é dia 5, é dia 6, desculpa, tá? Para o dia 6 de janeiro de 2020. Essa é a mensagem. Não esqueçam que vem ganhos inesperados. Vem energias muito boas, desculpa. Mas eu já gravei hoje vários outros vídeos, já trabalhei. Minha mente chega uma hora que está cansada. Por isso que eu confundi a data, tá? Mas é para a energia do dia 6 de janeiro, tá? Nesse dia de hoje, porque eu sempre gravo na madrugada, tá? Eu desejo a vocês muita luz e paz, um excelente dia. Muito amor no coração, tá? Que essa semana, esse segunda-feira que se inicia, seja de realizações completas na vida de vocês. E essa semana, bem dizer, que está começando, né? Que é o dia 6 que começa, vamos dizer assim, que volta as pessoas ao trabalho. Agora começam as compras de material, de escola. E outras coisas mais também, inclusive as contas, né? Seres de luz. Desejo a vocês muita luz e paz, muito amor no coração. Não deixem de curtir, de deixar o like e compartilhar. Luz e paz para vocês. Obtiei gratidão. Fiquem com Deus.